Todo mundo vai chegando aí, vamos começar o nosso papo, eu vou falar o que eu falo sempre aqui, praticamente pra todo mundo que vem aqui. Em poucas palavras, quem é John Ray, o que ele faz, de onde ele vem, do que se alimenta? Nossa senhora. Pouquinho, é aquele brevezinho pra gente conversar, caso tenha alguém na caverna que não sabe quem é você, vai saber agora. Cara, boa noite, bom que nem eu já falei, meu nome é João Pedro, pra quem ninguém sabe, né, John Ray. Sou treinador de LOL, tô no Senado desde 2016. Então já faz aqui quatro, cinco, seis, sete, sete, vou fazer sete aninhos, né, bem nesse começo de ano. Tava recebendo no Facebook, inclusive, lembranças. Lembranças, nossa. Em março, quando eu cheguei, entrei na Bigodes lá, foi pra onde eu comecei. Então tô nessa, tô na PEN já desde 2019, então já é um bom tempo aí na PEN, já passei por muita coisa na PEN, já fui muito xingado na PEN. E é isso, basicamente é isso. Cara, você tá há sete anos no cenário e você cumpriu um caminho que não é muito comum, pelo menos antigamente, né, no cenário. Que é alguém começar como técnico sem ter sido pro player antes. Eu acho que você veio dessa primeira leva de treinadores, full treinadores. Hoje em dia é mais comum. Hoje em dia é muito comum vir uma galera já treinadora, né, já coach, que não jogou. Mas no início, eu tenho essa impressão, não sei se você tem essa impressão de que antigamente era muito, ou era um player que parava de jogar, ou não tinha técnico, era full foda-se. E na sua época tinha poucos, né, que eram só, que começaram a carreira como treinador. Acho que sim. Na verdade, quando eu entrei, eu entrei em 2016. Não é no começo do cenário, necessariamente. Sim. Mas é numa época que nem treinador tinha direito. Exatamente. Tinha poucos nomes icônicos, o Djoko era um desses, sabe, então até essa função de treinador não tinha muito o certo e o errado. Até hoje não tem, mas era assim, era tudo mato, sabe, mesmo não sendo bem o cometer do cenário, não tinha muito embasamento, sabe, ou coisa assim. Mas de fato, eu acho que talvez agora, acho que as pessoas também têm um pouco mais de preconceito hoje com treinadores que não eram pro players, eu tô falando, sabe. Entendi, sim. Mas é que no geral também, a profissão hoje tem um prestígio maior, sabe. Então hoje a gente tem muito pro players que também não tá dando certo, querendo se aposentar, etc. Vendo com outros olhos isso e querendo ser treinador, sabe. Acho que antigamente ninguém queria ser treinador. Sim, era muito raro alguém querer. O que é que você quer fazer no cenário de esporte, ser coach? Então é que eu tive uma certa facilidade de entrar por causa disso, porque eu não tinha competição. Então eu acabei em ensino médio, lá em Brasília, eu falei, pô, eu quero trabalhar com LOL, eu quero ser da staff. E entrei, não sabia LOL. Não sabia LOL não, mas entrei no cenário já. E como é que começou o seu contato com esporte eletrônico? Porque em 2016 foi um ano que você ingressou. Mas como é que você soube que existia competição de esporte eletrônico, que não era só um joguinho, desde cedo, foi perto de 2016. Como é que foi o seu contato? Eu comecei a jogar LOL em 2012. Foi igual a todo mundo, igual a todo pro player. Joguei LOL, falei, jogo lixo. Nunca mais vou jogar isso. Jogava Dota antes? Não, não jogava nada. Nada? Nunca fui assim, gamer. Nunca fui jogar nada. Eu jogava... Eu tinha console. Então eu jogava FIFA. Era tipo FIFA Player. Joguei FIFA FIFA. E só. Aí antes de ir pro LOL, eu joguei muito tempo Grand Chase. E aí fui pro LOL. Sabe? Eu nunca fui jogar jogo. Nunca fui gamer. Eu nunca conheci coisas do tipo assim. Nunca... Fui muito interessado em jogos ou coisa assim, sabe? Só que aí eu conheci o LOL. Aí eu comecei a jogar o LOL no final de 2012. No começo de 2012. E no final de 2012, eu fui ver que tinha campeonato. E eu comecei a assistir os campeonatos. Na época era... Eu não sei. Eu não vou saber quais eram os campeonatos. Mas era sempre campeonatinho solto. E no Brasil era sempre final. Pain contra Me Salva Batman. Pain e Me Salva Batman. Ainda era Me Salva Batman. Que ia se tornar Kade. Que virou Kade depois, sim. E foi aí que eu comecei a acompanhar. Comecei a acompanhar os jogos lá de fora. Eu gostava muito de assistir o RCS. Eu era fanzaço na época da Moscow Five. Que depois se tornou Gambit, etc, etc, sabe? E desde aquela época, por um... Meu PC não ser tão bom. E por não gostar tanto de jogar que nem eu falar... Falei. Eu gostava muito mais de assistir. Então eu gostava muito mais de assistir. Eu achava muito da hora, tipo... Os proplayers jogando. E quando eu vi a stream de algum proplayer falando alguma coisa, sabe? Tipo, alguma coisa diferente. Eu lembro que a primeira stream que eu assisti foi do Kami, de proplayer. Ele tava de Wukong Mid, que na época era a meta. Era a viável. E aí eu lembro que ele tava nível 15. E aí ele falou assim, ah, eu vou tentar ruxar meu 16 aqui. Pra ter, tipo, um spike muito alto na ult. E eu fiquei, caralho, o cara é insano. Olha a visão de jogo do cara. Coisa insana. Eu quero ter isso um dia, sabe? Então... E foi isso. Então eu gostava muito mais de assistir. E aí, pô, eu fiquei no ensino médio assistindo. Que foi basicamente 2013 até 2015, por aí. Quando eu tenho no ensino médio. É, faz tempo. Humilde. Ele é humilde, porque ele não fala do as-reel dele. Eu tenho até gravado vários vídeos. Os caras zoam a minha gameplay. Ele é o gameplay dele elevada. Avançadíssima. Elevada, elevada. Tá dando uma aula pro Vivoi, é isso? Não, é. Eu acho que ele aventurou ele. Júlio, você tem que mostrar aquele clipe pro Vivoi. Tem um do as-reel. Não tem mais. A pessoa da Riot foi gravar até esses dias os bastidores. Não tem mais o play TV. Sumiu, porque sumiu o play TV. Sumiu todas as plays. Tem uma play lendária do as-reel do John Ray. Lendária. Lendária foi bom ou ruim? Aí fica sem o critério. Mas aí foi isso. Eu terminei em sério de 2015. Eu tava naquela, tipo, não tenho certeza muito bem o que fazer. O que queria, pá. Aí como eu assistia, pô, todos já os programas da época, que Melão fazia, Toboco fazia, sabe, com os treinadores. Principalmente eu gostava muito da parte técnica de assistir, sabe, ficava analisando por mim. E falei, pô, pelo que isso os caras falam em entrevista, eu não acho que eles saibam mais do que eu. Pô, quero tentar entrar de algum jeito. E aí eu peguei o ano de 2016 lá, tipo, que tava no começo, sabe, ainda esperando o resultado de faculdade, essas coisas assim. E comecei a fazer um portfólio online. Inclusive, muita gente me pergunta dicas de quem entrar. Era outros tempos, não sei se eu ia fazer a escolha. É, porque qual era o seu portfólio, já que você não tinha feito nada? Não, eu pegava o jogo, vamos supor, sei lá, tinha a final da DLC SNA. Sabe lá Deus, tinha sempre contra Team Liquid na época. E aí eu analisava o jogo, do que, e eu tentava mostrar no portfólio as minhas qualidades como membro de staff. Que era mostrar o meu conhecimento de jogo e mostrar que eu era um cara organizado e conseguia, tipo, ser sucinto, falar as coisas em todas as palavras, etc. Então eu fazia análise, dizendo que a análise era essa, era no Word, escrevendo o jogo, sabe, palpitando sobre draft, o que cada time deveria fazer, sabe. Às vezes eu fazia análises gerais. Palpitando sobre draft, né. Ou falando sobre algum time específico, sabe, falando sobre jogadas, algumas coisas assim, sabe. Eu deixava minha criatividade rola solta, assim. E aí eu mandava pra todos os times do CBLOL na época. Mandei pra todos os times do CBLOL de 2015, sei lá. Eu recebi um... Um hoje. Olha o jogo metendo louco, eu nem lembro daquilo. Você me mandou mesmo, cássimo. Não, você que tá metendo louco, que a gente conversou sim. Não, tá zoando, tá zoando. Eu mandei pra todos os times na época, e eu tinha um Twitter, assim, ninguém usava. Na INTZ? O que não? PRG. Eu tava, na verdade... 15? Não, 2015. Não, 2015 você tava na CNB, né. Eu tava na CNB. Saindo pra INTZ, não? Não, saindo da INTZ pra CNB. Ao contrário, isso. A gente conversou. A gente conversou, sim. E aí, tipo, eu não tive resposta, alguns times me respondiam. Eu sei que na época, por exemplo, o Abaxel, o Alex, ele chegou a responder meus e-mails. Eu sempre falei isso pra ele, eu tinha um carinho muito grande, porque ele chegou a responder meus e-mails. Falando, tipo, ó, no momento a gente tá contratando e tal, mas gostei disso, não gostei disso, foca nisso. Ele foi o cara que respondeu na época. E aí, eu lembro que na época Bigodes, que tava no... No falecido circuitão, no circuito desafiante. Nem era circuito desafiante ainda, se pá, era aqueles negócios que tinham um monte de campeonato junto, né? Não, nessa época, já era o primeiro circuito desafiante direitinho, organizado. Que nome. Eles estavam, na época, o treinador deles queria um analista, alguém pra ajudar eles. Aí, eu mostrei meu portfólio, ele gostou, eu pedi uns testes e eu fiquei. Mas, cara, você falou que você não se interessava por jogar, você nunca foi gamer. Você gostava de assistir. Por que você quis trabalhar com esporte? Não sei. Não, tô brincando. Cara, porque assim, na minha vida, eu sempre gostei muito de... Eu sempre dei muito valor pra quem tá nos bastidores, sabe? Então, por exemplo, quando eu era moleque, eu gostava muito de futebol. Então, eu falava assim, pô, é muito fácil você querer ser jogador de futebol. Toda criança falava isso. E meu sonho, quando eu era pequeno, era ser treinador de futebol. Caralho, que doido. Sim, bizarro, né? E porque eu falava, cara, todo mundo sempre vai, tipo, aplaudir o jogador ali, que vai fazer o gol, o goleiro que vai fazer a defesa. Mas, tipo, ninguém que tá pensando no treinador ali, sabe? No quanto que ele tá agregando, taticamente, ou emocionalmente, ou qualquer coisa pro time. Então, eu já tinha isso pra mim, sabe? Então, na minha vida, eu sempre dei muito valor, sabe? Pra profissionais ou pra áreas que você tá nos bastidores, sabe? E ninguém vê. Então, sei lá, em filme ou coisa assim, eu sempre gostava muito de ler sobre o pessoal que trabalhava com os figurinos, sabe? Os figurinistas dando entrevistas, falando sobre essas coisas. Eu gostava muito disso. Eu gostava muito de Harry Potter, por exemplo, quando era mais novo. E eu gostava muito de ler os figurinistas, na época, falando de por que usaram tal roupa e tal óbio. Os bastidores lá, mostrando tudo. Eu adorava. Tinha o livro sobre os bastidores, sabe? Porque eu achava essa parte muito legal, sabe? Muito interessante. Gente que não tem valor, você não vê, mas que é o responsável por aquilo que você gosta, pelo ator que você gosta, pelo atacante fazendo gol, tá rodando, sabe? Então, o LOL, de algum modo, me prendeu muito, sabe? Tipo, a competição. Eu gostava de futebol, como eu falei, eu gostava de competir em escola, só essas coisas assim. Mas a competição, etc, do LOL me prendeu muito. E eu tive pra mim, pô, eu quero tentar ser staff, sabe? Como analista, treinador, coisa assim. Eu quero trabalhar, quero estar ali, jogador no você, não tenho habilidade, nem quero tentar correr atrás. Mas eu quero estar lá como treinador, como membro de staff, sabe? Caralho, isso é muito doido, tipo assim, poucas pessoas eu tinha escutado falar isso, tá ligado? Que queria já entrar pra ter esse espaço no backstage, né? Porque, querendo ou não, eu assino embaixo do que você falou, assim. Toda profissão tem alguém que vai brilhar. Mas, velho, a gente só pode brilhar porque tem uma galera absurda por trás. Tipo assim, eu falo isso direto na transmissão. Então, a gente tá lá no produto final, olhando pra câmera, falando e narrando, mas, cara, a gente tem produtor, a gente tem diretor de transmissão, diretor de televisão, coordenador, sabe? Figurinista, maquiador, tipo, tira essa galera. Tem até um vídeo do Porta dos Fundos que eu acho muito da hora sobre isso, é bem antigo. Que é corte de gastos, se eu não me engano o nome. Que vai tirando. É, e aí o vídeo é ficando uma merda. Sim, 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 sim. Os caras, não, vamos aqui fazer esse vídeo, vamos lá. Mas, peraí, que porra, esse orçamento tá muito caro. Vamos tirar uns negócios aqui? Vamos, vamos, ele fala, vamos tirar o iluminador. Aí a luz cai, tá ligado? Cai não, fica uma luz merda. Aí você começa a ver aí, tipo, tira a captação de som. Pra que captação de som, pô? Meu sobrinho faz... Aí o malde começa a ficar um cocô. Aí no final tá os caras de regalo, tudo bem lixo. Exatamente, uma bosta, tipo, sem continuidade nenhuma. Então, isso é muito vital, tá ligado? E poucas pessoas têm essa noção de que a ponta da lança ali, no caso do LoL 5, que vão jogar, na transmissão, até a gente aqui no podcast, tem uma galera monstruosa por trás que... Eu vejo que é o verdadeiro valor no final das contas, sabe? Vamos lá.